Meu nome é Afonso Mendes Martins Júnior, sou morador da cidade de Rio Casca e estou aqui recebendo a excelente notícia que eu venci a Covid-19. Tenho 32 anos que foram completados ontem, recebi todo o carinho da maravilhosa equipe, fizeram um bolinho para mim, cantaram os parabéns e tornaram um momento tão difícil, um momento especial. Deixo aqui o alerta que o vírus existe, que o vírus é sério, ele é traiçoeiro, eu achei que era uma simples gripe, mas foi uma coisa mais séria. Hoje, graças a Deus, com as bênçãos de Deus, apoio da família, dos amigos e dessa equipe maravilhosa, eu venci o Covid-19. Foi fácil, não. Mas, Deus em primeiro lugar, deu tudo certo. Graças a Deus, agora é voltar para a família e vida nova.